O Vivo Plus Cloud é a forma da Vivo de enfrentar as OTTs que estão chegando nesse mercado de data center como Amazon, Google e Microsoft Azure? Na verdade, Ana, a nossa plataforma Vivo Cloud Plus é a nossa forma de colocar para os nossos clientes tecnologia de ponta, escalabilidade, todas as funcionalidades e facilidades do mundo de cloud a seu dispor para que o nosso cliente que já conta com a melhor conectividade também possa contar com o melhor serviço em nuvem. Obviamente colocando soluções que fazem frente e tem inclusive melhor performance do que muitos players disponíveis no mercado hoje. Como é seu diferencial? Mas de qualquer maneira se coloca aí. A gente está vendo esse mercado extremamente competitivo. Vocês estão com o discurso de que vão vir com um preço mais em conta principalmente porque vocês já têm acesso à última amiga do cliente. Qual é o diferencial, por exemplo, que a Vivo hoje oferece a um cliente corporativo que Amazon, Google e Microsoft não oferecem? Não é só um tema de preço, é um tema também de solução. Hoje nós temos um data center próprio no Brasil, da mais alta qualidade, padrão mundial e nossa infraestrutura de nuvem fica no nosso data center no Brasil. Os dados dos clientes estão no Brasil com acesso simples, com qualidade e com suporte no local em português. Como é que os clientes corporativos estão enxergando a ida para a nuvem? Até bem pouco tempo havia uma resistência, ainda há questões de segurança que atrapalham. Eu estive a semana passada no SEAB e tem muita essa discussão ainda, mas existe já o entendimento que nuvem pública é relevante. Como é que a Telefônica Vivo está trabalhando com essa questão da nuvem pública? Nós estamos ajudando justamente o cliente a fazer essa transição da sua nuvem privada, da sua infraestrutura privada para a nuvem pública. E como é que a gente está fazendo isso? A nossa solução do Vivo Cloud Plus conta com uma plataforma em nuvem pública VMware, que hoje tem mais de 80% de market share nos data centers dos nossos clientes. Então isso facilita a transição porque o cliente tem que fazer muito pouca adaptação nas suas aplicações para vir para a nuvem. E tudo isso nós ajudamos o nosso cliente, nós entendemos o que o cliente precisa, fazemos uma consultoria personalizada e nós ajudamos o cliente a fazer a transição completa ou em parte para a nuvem, trabalhando com uma nuvem totalmente pública ou com uma nuvem híbrida. O que significa essa aliança global entre Telefônica Vivo, VMware e Huawei? O que o cliente ganha com essa aliança? Nós aliamos três grandes líderes nas indústrias. A Vivo, que é a maior empresa de telecomunicações TI do Brasil. A VMware, que é líder indiscutível em soluções de virtualização. E a Huawei, que é líder mundial em ICT. Com essa aliança, nossos clientes têm uma solução de altíssima qualidade, com tecnologia de ponta, com uma acessibilidade e um custo extremamente competitivo. E somado à infraestrutura que a Vivo tem de comunicação, nós conseguimos entregar para o nosso cliente uma solução gerenciando o SLA do cliente desde a comunicação até as suas aplicações na nuvem. 2017 está começando a ser o ano do data center no Brasil? Nós já temos soluções em data center, já tem alguns anos. A gente não está começando agora, já tem um volume importante de clientes na nossa operação. Tanto que a gente continua investindo muito, o Gartner aponta um crescimento na ordem de 18% para o mercado de cloud neste ano, em âmbito mundial. E nós estamos investindo fortemente nesse segmento, porque acreditamos que com a retomada da economia, nossos clientes vão ter uma demanda grande, vão precisar de ajuda, precisar de infraestrutura, nós estamos disponíveis para isso. O cliente que tem um data center próprio hoje é o alvo do Vivo, pois. Tanto clientes que têm seus próprios data centers, que querem fazer um upgrade, aumentar os serviços, atualizar seu parque, quanto novas empresas. Nós temos também muitas startups que já começam na infraestrutura de nuvem nossa e com isso eles já começam com baixo custo de investimento. E os clientes que já têm sua própria infraestrutura, podem fazer um decomissionamento do seu legado, que já está com alto custo de manutenção, migrando para a nossa infraestrutura, tendo mais competitividade, mais escalabilidade, mais flexibilidade. Por que uma grande empresa contrataria uma operadora de telecomunicações no mercado tão competitivo para ter a sua operação de cloud? Nós não somos só uma operadora de telecomunicações, nós nascemos como operadora de telecomunicações, mas hoje nós temos uma grande operação de TI. E não é à toa que nós temos o data center mais moderno, comercial, em operação no Brasil hoje.